Primeiro de tudo, boa noite, boas-vindas a todos. Prazer em poder estar aqui. Falamos de um assunto que eu gosto muito, que é sobre a gente poder descolar e decolar. Às vezes eu entendo umas coisas que até eu me acho meio maluca, porque faço umas propostas que depois que eu paro para pensar eu falo num mundo, onde as pessoas já têm tanto o que fazer, eu crio um livro, crio cursos, crio eventos, com dois verbos de ação. Se já não bastasse tudo o que vocês têm para fazer, eu tenho mais duas coisas para vocês fazerem. A gente descolar daquilo que não é bom para a gente e decolar na direção daquilo que nos interessa. O assunto é interessante para mim aqui? Cabe mais essas duas coisas nas muitas listas de vocês? Sim? Então tá bom. Eu estou querendo dar uma mexida nesse ambiente para a gente já começar a descolar, porque vocês estão tão lá no fundo assim, se eu vou muito para o fundo, eu falo com quem está aqui. Então eu queria chamar vocês para a gente tirar um pouco dessas mesas aqui do caminho, fazer o meio de círculo aqui para as cadeiras, para a gente poder ficar mais invertido, para o meu caminho. Eu invento muitas coisas, mas eu não tenho isso. Eu não posso sentar perto. Eu vou fazer o meio de círculo aqui. Obrigado. Obrigado. Ela falou, se o efeito de hoje for muito bom, chegar no final do dia vocês não vão precisar saber do meu currículo. Se o efeito de hoje não for lá essas coisas, nem vai valer a pena vocês ficarem sabendo de currículo. Então eu resolvi na noite de hoje fazer uma apresentação diferente, que depois nós vamos mexer um pouquinho mais com ela. Vou começar com a água, vou esquentar, em vez de me apresentar, contar da mão de onde eu dei, que eu vou contar isso depois, por um vestido que eu vou fazer, eu quero me apresentar como uma chave. Dói essa chave, que chaves abrem portas e levam a gente a poder perceber outras possibilidades. E seja bem como essa chave é bonita por aí. Tem uns meses que dizem um bem feio, mas tem uns muito, muito feciosos. E você precisa ter a chave certa para abrir a porta que você quer. Porque se não tiver a chave certa, você pode ter lá 50 chaves, mas se ela não pertencer àquela fechadura, ela não vai a boa. Só que significa que tem 50 outras possibilidades de coisas que você pode abrir se você descobrir aonde pertence aquela chave. Então na noite de hoje a gente vai mexer bastante com chaves. Porque elas facilitam o nosso aprendizado e o nosso entendimento. Outra coisa que eu gosto muito que eu poderia ser é a ponte. Até fiquei feliz de vir aqui, né? Com o pessoal da engenharia, que eu vou falar bastante de ponte. Mas não aquelas pontes já tão conhecidas, não é? Não falar de outras pontes que às vezes as pessoas não percebem tanto. Seja bem-vindo! Muito obrigado, muito obrigado! Vamos lá, Vim encontrar um lugar por aqui, sentado. Se precisar, a gente abrir um pouco de lado. E aqui, vamos lá para trás. Essas mochilas vocês quiserem colocar no lugar. Essas cadeiras ficaram muito pequenos. Isso. Muito bem. Então, como a gente estava falando, pontes é uma coisa muito bacana, porque leva a gente de um ponto a outro, que se não tivesse a ponte ali, ficaria bem mais complicado de acessar. E o nosso cérebro, ele está o tempo todo criando conexões, criando pontes. Entre um assunto e outro, entre uma ideia e outra, entre uma imagem e outra, entre uma oportunidade e outra. Ele está o tempo todo fazendo isso. E se a gente toma consciência disso, a gente pode facilitar esses processos e começar a fazer pontes com aquilo que a gente quer se conectar, e não com aquilo que a gente não quer se conectar. Outra coisa que eu poderia ser na vida é borboleta. Eu adoro borboleta, por vários motivos. Além de leve, além de poder circular muito por aí, estar sempre em contato com flores magníficas, a borboleta traz para a gente um legado muito especial, que é a história da trajetória dela. Ela não começa como borboleta, ela começa como lagarta, rastejando, comendo pra caramba. Diz que a vida da lagarta é comer, 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 sem parar. Até que ela resolve parar, criar o casulo, e passar por todo o processo de profunda transformação. Estava numa palestra outro dia, sobre o dia da mulher, e a palestrante estava falando que o ser humano tem uma característica mais do que as borboletas. A borboleta passa por uma metamorfose na vida dela. A gente pode passar por várias. Por isso que ela é um exemplo muito inspirador para a vida da gente. A gente lembrar que se aquilo que está acontecendo com a gente naquele momento não está bacana, isso vai passar. E vai servir de base, vai servir de alimento, para que a gente faça a nossa transformação interior e consiga depois viver uma vida completamente diferente. Se a gente quiser, claro. Se não quiser, pode continuar como lagarta. Nem toda lagarta chega a ser borboleta. Tem uns que morrem em lagarta. Só que a vida da lagarta e da borboleta são bem diferentes. Você já pararam para pensar sobre isso? Se você chegar um dia para uma lagarta e falar para ela que um dia ela vai poder rolar, vai poder conhecer lugares maravilhosos, vai poder estar em cima de uma flor, ela vai falar que você é louca. Quem conhece a borboleta sabe onde que a lagarta pode chegar. E quem conhece o ser humano sabe que o ser humano pode ir muito mais longe que a borboleta. Então, é um pouco disso que a gente vai estar mexendo aqui hoje. Mostrar para a gente possibilidades. As infinitas possibilidades estão à nossa disposição. O tempo todo. A gente tem a impossibilidade de criação, cocriação, aprendizado. E estamos vivendo uma das épocas mais bonitas da humanidade. Nunca tantos seres humanos na face da Terra souberam ler. Na época do Egito, tinha alguns faraós que, apesar de todo aquele poder que eles tinham, eles não sabiam ler. Quem sabia ler, ela escreve. Sabia ler e escrever. Tinha mais poder que o faraó. E hoje isso está muito disseminado. Não chegou em todo mundo ainda, mas está muito disseminado. Muito mais do que já foi. E a quantidade de informações a que a gente tem acesso, alguns dos nossos antecessores, jamais viram tanta informação na vida inteira deles. E a gente vê isso às vezes num dia. Então, ao mesmo tempo que isso é excitante, é desafiador. Porque a nossa cabeça está tendo que lidar com uma quantidade de coisas que às vezes não deu tempo ainda dela se adaptar para trabalhar e lidar com tudo isso. E às vezes a gente está exigindo da gente, além do que o nosso sistema está conseguindo absorver, digerir e poder lidar. Então, umas paradas como essa que a gente vai fazer aqui são importantes para isso, para a gente reavaliar. Senão a gente vai entrando nessa roda viva, nessa roda viva, nessa roda viva, e quando eles correm, correm, de nunca ter tempo, aí você pergunta para a gente, você está correndo, fazer o quê? A maioria não só sabe o que tem que correr, principalmente o que tem em São Paulo. E é tão louco esse movimento, que sabendo que as pessoas precisam parar, a cidade tem um trânsito caótico que faz as pessoas pararem, querendo ou não, cheio de março, você tem que parar. Porque esse ritmo maluco que a gente está eliminando. E o ritmo é feito pelas pessoas. Embora a gente ponha a culpa no sistema, mas não existe sistema se não tiver pessoas sustentando o sistema. Então, cada um de nós pode encontrar no seu dia a dia o que a gente pode começar a fazer para abrir mais brechas para o nosso bem-estar, para o nosso bem-estar. Mesmo morando em São Paulo, com todos os desafios dessa cidade, é possível viver bem. Mas a gente precisa, primeiro de tudo, querer. E segundo, começar a agir nessa direção. Ficar só querendo sim. Nada vai acontecer. Ok, até aqui? Eu quero convidar vocês para, nesse tempo que a gente vai estar aqui juntos, criarmos um campo de interação. O campo de interação será um espaço onde a gente vai se conectar, vai trocar ideias. Não é minha intenção ficar falando sozinho. Vou falar bastante, mas vou dar tempo para vocês falarem também. Trouxe algumas atividades para a gente fazer, trouxe algumas coisas. para tentar tirar vocês do lugar comum que vocês estão acostumados. Espero que eu consiga, em alguns minutos, em alguns momentos, tirar vocês do lugar comum. Escolar um pouquinho dali. Depois, quem quiser, volta. Mas quem quiser voltar, pode voltar diferente, pode voltar para tudo. Cientistas estão pesquisando muito essa questão de campo. Teve um movimento muito forte na parte da biologia, do Luther Scherker. Ele está falando muito de campos morfológicos, uma das coisas que chegou mais até a população. É um assunto extremamente complexo. E, além dele, tem cientistas de várias outras áreas pesquisando esses campos informacionais com os quais a gente está interagindo. Não são só... Seja bem-vindo. Não são só as ondas que a gente está submetindo, ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular e outras tantas que estão circulando. Quando a gente fala desses campos, nós estamos falando de campos naturais. Campos que já existem na natureza e que estão transmitindo informação. Então, quando a gente vê, por exemplo, um bando de pássaros, que sabem exatamente a época em que eles precisam migrar. Eles não têm EPS, não têm validade, eles não têm ninguém que vai lá e dizem Oh, hoje esse é o dia em que eles não vão. Mas eles sabem exatamente quando, em que direção e para onde eles precisam ir. E alguns, por exemplo, quilômetros para chegar onde precisam chegar. Então, tem algo que orienta a isso. Eu tenho uma curiosidade enorme, porque vocês já viram que quando a gente planta sementes, a gente cava um buraco e coloca a semente lá dentro, certo? E toma um buraco. Se você ficar dentro de um buraco desse, vai estar escuro, não vai? E a semente sabe. Para que lado tem que ir a raiz e para que lado tem que ir o buraco. Qualquer semente, já tem que ir várias. Todas elas encontram. Sabe para onde está a luz e sabe para onde está o nutriente que ela precisa buscar. Alguém. Uniramente. Alguém. Energia. Uniramente é isso. Porque todo tipo de semente consegue fazer essa proeza. A gente não fica escolhendo. Aqui a cabeça para cima, aqui a cabeça para cima. Vai, 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 vai. E ela só é a hora. Esses dias plantei girassóis, num vasinho aqui, desse tamanho. Coloquei um punhado de girassol lá. Em uma semana, eu estava com 13 peças de girassol com 15 centímetros de cada muro. Aí replantei, já porque eles iam se matar, eles não estavam acabando mais. Mas eles sabiam exatamente o que fazer. E a gente, com toda a inteligência, criatividade, recursos, tecnologia, duvida que a gente é capaz de fazer todas as coisas. Você já fez isso. Você já fez isso. A gente duvida da gente. A semente não duvida não, porque ela sabe de que ela é capaz. E a gente duvida de si mesmo com todos os recursos que a gente tem. Quem é que em 30 segundos consegue provar de todas as frutas que estão ali? Estou falando de sinestesia? Estou falando de você experimentar todas essas frutas em 30 segundos. Quem consegue? Yes! Se a gente tiver ajuda aí do nosso amigo, processador ou liquidificador, a gente faz uma boa vitamina e em 30 segundos provamos todas. A gente não vai saber o gosto exato de cada um. Mas vai ter aí uma experiência de como é juntar tudo isso. O que a gente vai fazer aqui essa noite é uma coisa parecida com essa. Eu trouxe um monte de frutas diferentes, um monte de possibilidades e vou pedir para vocês ligarem o melhor de todos os processadores desta terra. Nenhum ser humano conseguiu inventar o melhor que ele é ele. Todos vocês tenham aí. Prontinho para ser usado. Ele adora ser exercitado. Por isso que eu gosto de provocar ele. Então vocês vão ligar o seu melhor processador. Interno. Deixar ele fazer conexões com as coisas que eu vou dizer, com as coisas que você já traz. E aí nós vamos ver o que vai acontecer aqui no final. Eu desafio vocês dois, já que eu estou no momento do desafio, a darem um jeitinho de encaixar o círculo para não ficar de fora. Aliás, três. Mais dois lugares que estão. Na velocidade que eu estou falando De tudo que eu estou falando Está dando para acompanhar Eu preciso ir no meu corpo Tranquilo? Tchau John Croft É um australiano Ele trabalhou muito tempo no Banco Mundial Depois de um pessoal De uma instituição Chamada Gaia Lá na Austrália Eles criaram uma metodologia Chamada Dragon Ring Faz uns dois ou três anos Que essa metodologia está chegando aqui no Brasil Também E eu tive a oportunidade de estudar com ele Dragon Ring É uma metodologia que mistura Desde o conhecimento dos ancestrais australianos Existem algumas tribos lá Que tem mais de 10 mil anos de existência Então eles têm um legado de aprendizado em relação à terra Muito forte, muito profundo Até ciências e pesquisas de compra Então eles conseguiram juntar muita coisa ligada a projetos Até porque o Banco Mundial era muito ligado nessa questão de fazer projetos acontecerem em várias partes do mundo E eles fizeram E eles fizeram uma pesquisa intensa para descobrir o que fazia os projetos irem adiante ou não E em cima de todos esses estudos eles criaram essa metodologia Não é ela que eu vou apresentar para vocês hoje O que eu vou apresentar é um presente que o John me trouxe Quando ele mostrou um círculo parecido com esse Então ele falou Se a gente colocar todo o conhecimento que existe disponível no universo hoje E fizer de conta que ele cabe dentro desse círculo Lógico que ele não cabe aí A gente vai só fazer de conta, tá? Que ele cabe num círculo Cada um de nós Conhece um pedacinho desse círculo Então tem um monte de coisas Que cada um de vocês Sabe que sabe Sim ou não? Sim mesmo? De verdade? Então tem coisas aí na sua vida que você já aprendeu E aquilo você sabe que sabe Existe também Um outro pedaço de coisas Talvez até um pouco maior Que você Sabe que não sabe Como é isso? Tem assuntos que você já ouviu falar Você sabe que alguém está mexendo com isso Mas você não tem tempo de ir lá Se aprofundar naquilo Você até sabe que isso existe Mas não faz parte do seu Opendo aí Que conhecimento adquiriu Só que existe uma parte bem maior Que é aquilo Que a gente Não sabe Que não sabe E o pessoal ligado ao Dragon Ring Tem procurado exercitar muito A criatividade A criatividade A sabedoria coletiva No sentido De a gente poder acessar Esse campo imenso Do que eu não sei O que eu não sei Boa noite Seja bem-vindo E isso Uma das maneiras De a gente fazer isso É interagindo Com as pessoas Se eu começo a saber Do outro Coisas que ele sabe Eu vou descobrir Ali no meio Coisas que eu não sei Que eu não sei Mas se a gente se isolar demais A gente nunca vai Descobrir isso E quando as pessoas Se reúnem A gente sempre vai ter Do lado da gente Alguém que também sabe Que sabe E que sabe Que não sabe Algumas coisas Mas mesmo assim A gente continua Tendo um grande campo Daquilo que a gente Não sabe Que a gente Não sabe Simples Mas ao mesmo tempo Profundamente Instigador Porque esse campo Do que nós Não sabemos Apesar de tudo Que a humanidade Já avançou Ele é vastíssimo Tem muito ainda Para descobrir Uma outra informação Que o João trouxe Que eu achei lindíssima É Eu tenho 45 anos de vida Li livro pra caramba Eu fiz curso pra caramba Porque eu digo Pra mim Aprender É quase que nem respirar O dia que me proibirem De aprender Se é que isso é possível Eu acho que eu não Porque eu adoro aprender Tem uma amiga minha Que fala assim Mônica Por que você não fez curso ainda Eu falei Tem muita coisa Mas já estive Desde curso de imposto de renda Culinária Até umas coisas Que eu nem sei O que eu fui fazer lá Mas tudo a gente Aprende alguma coisa Mesmo que não vá usar aquilo E eu gosto disso E por isso que eu acho Que a massa época É muito privilegiada Você entra naquele tal De Google Você acha de um tudo Ali dá pra passar o dia Lá fazendo pesquisa E descobrindo coisa Entra lá no YouTube Tem gente que já fez filme De tudo que a gente Possa imaginar Tem alguém ensinando Alguma coisa lá E eu só dou um tempo Que a gente não tinha isso Isso eu fui curtir agora Mais recentemente Mas na minha infância Não tinha essas coisas Era biblioteca Vivi na biblioteca E muito trabalho Pra conseguir ter acesso A informação Então a gente precisa Aproveitar esse momento Mas com os meus 45 anos E toda a minha curiosidade O que eu consegui descobrir Por aí ainda É muito pouco Quantos anos você tem? Posso perguntar? 19 19 72 71 51 120 140 140 160 40 205 205 Com meus 45 250 205 265 300 565 585 22 Aliás 584 Com 22 Vai dar 606 Estou comprando direito? Não 606 64 630 22 652 20 672 23 672 695 37 Se tiver um número bem complicado Agora Esquecer onde eu estava 695 Com 37 Vai dar 732 É isso? 732 19 732 24 881 881 22 881 963 E mais 61 963 964 anos de experiências Só nesta sala 70 3 Se quiser A minha família é muito longeva Onde eu não amo a missa de 7º dia Na primeira fila Estava 5 tios meus Mais de 90 Olha que maravilha Eu falei, eu sou boa estudante, se você não está sentindo sem conhecer alguém, dá para contar a história do Brasil. Que bonito isso, que maravilha. Há alguma vez você já parou de fazer essa conta? Eu já. Mas são 900 anos no mesmo espaço-tempo, porém, em mudas diferentes, né? E que torna a experiência mais rica ainda. Imagina quantas coisas que existem no saber de cada um aqui, se a gente tivesse tempo aí perguntando, que a gente não sabe quem não sabe. E aí eu vou dar palestra em empresas e vejo aquele povo trabalhando junto há 30 anos. Outro dia eu tenho exercício com o pessoal. Tinha um grupo de gente que trabalhava junto há 20 anos, 25 anos, 30 anos, 18 anos. Fiz o povo para conversar 10 minutos. Fiz umas perguntas lá, por que eles tinham que responder aquelas perguntas? Terminado o exercício, eles olham para mim e falam, Eu tenho um grupo. Faz 30 anos que eu trabalho com essa figura. E nesses 5 minutos de conversa eu descobri mais sobre a vida dele do que nesses 30 anos que a gente está trabalhando aqui. Por que isso acontece? As pessoas já estudam juntas. Um ano, dois, três, quatro, tem gente cinco, oito anos estudando junto. E as vezes não sabem. Quase nada da vida daquela pessoa. E se vocês me permitirem eu vou mais longe ainda. Dentro de casa a gente já não sabe mais quem são as pessoas que estão morando com a gente. Os saberes que elas têm para compartilhar. Eu tenho visto muita gente muito mais pulgada para o lado de fora do que para o lado de dentro. E um pulgado muito superficial de umas coisas que... Cada um achou. Respeita e opiniões. De vez em quando acho que a gente tem que parar para olhar para isso. Mais cento anos de experiência aqui dentro. Já pensou quanta coisa que a gente é capaz? Quanta história para contar? Quanta coisa para experimentar? E esse legado está todo aí. Esperando a oportunidade. Aí tem uma outra figura que eu adoro. Que é o Rubem Alves. Todos os textos, as coisas que ele faz e fala. E ele conta para a gente o seguinte. Que... Vocês querem que eu leio? Ou se eu farei mais? Leio. Entendendo isso. A gente vê uma coisa e vai procurando na memória um cabide onde a coisa possa ser pendurada. Quando encontramos o cabide e a penduramos, dizemos. Entendemos. O fato do cabide já estar lá na memória, a espera, significa que aquela ideia já estava prevista. Ela já era sabedora. Não causava susto, nem espanto, nem surpresivo. A memória não tem cabides para coisas novas. Então, quando está encaixando muito bem, é ótimo. Mas é sinal que você só está aumentando mais daquilo que você já sabia. E aí, eu juntei o John Crump com o Rubem Alves. Se a gente ficar só no que eu sei que eu sei, e no que você sabe que você sabe, tentando pendurar todos os nossos cabides, a gente não vai avançar muito. A gente vai consolidar mais daquilo que a gente já teve. Não vai avançar muito. Quer o ar? É. Não vai conseguir chegar ali. Não vai conseguir chegar ali. Não vai conseguir chegar ali. Pessoal que está mexendo com Open Space, alguém aqui já conhece o Open Space? Esses são alguns trabalhos que estão sendo feitos em um espaço aberto No sentido das pessoas co-criarem juntas E eles têm quatro princípios que eu acho muito legais A pessoa que vem é a pessoa certa Então, primeiro de tudo, palmas para vocês Quem está aqui é quem era para estar aqui Quem não veio é porque não estava sintonia e não ia criar esse campo com a gente hoje Então, que bom que vocês vieram, são as pessoas certas Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido Então eu trouxe na minha bagagem uma coleção de coisas Sabendo que em duas horas não vai caber tudo isso Falei, vou levar tudo, chega lá, nós vamos sentir o grupo Vamos sentir que o grupo precisa e vamos lá O que vai acontecer? O que precisa acontecer? Toda vez que você iniciar é o momento certo E quando uma coisa termina, termina Os gregos, eles tinham duas formas de perceber o tempo Quem conhece? Cronos e caiocas Cronos é esse tempo do relógio, do calendário Quando a gente precisa marcar um encontro, um avião, alguma coisa Você tem lá como medir isso E caios é o tempo do fluxo Por isso que eu gosto muito da agulheta Ela marca o tempo, mas ela marca o tempo com fluidez E o que eu quero combinar com vocês agora Se vocês estiverem de acordo É a gente curtir bastante esse tempo que a gente vai estar juntos aqui Dentro desses quatro princípios Vamos avançar nos slides, a conversa, as experiências Até onde dá? Quando dá nove horas, a gente para onde parou Vocês topam? Vamos fazer a experiência? Pode ser que a gente chegue até o fim Pode ser que a gente passe para o fim Pode ser que fique na metade Isso aí Quero fazer a experiência Vocês topam? Aí vamos entender que o que veio para o grupo É o que o grupo precisava hoje Quem está de acordo com a razão? Voltando aqui A esse mundo do não sei E do não sabe Outra coisa que a gente descobre Quando começa a interagir com isso É que a hora que a gente começa a conversar com as pessoas Sobre as coisas que a gente não sabe Ficar mais satento, mais curioso a isso A gente vai descobrindo coisas novas Isso gera uma sensação deliciosa de Ahá! Vocês já tiveram? Ahá! É aquele momento que cai a ficha Uma porra embaixo A gente já não tem mais orelhão Já não tem mais ficha Mas elas continuam caindo Aí outro dia um rapaz no curso falou assim Ah, faz de conta que é aquelas lá de Las Vegas Você põe a moeda e cai aquele monte de moeda Mas é aquela sensação que você tem Em que alguma coisa se conectou com outra E você teve esse vislumbre de algo Que não estava aí antes É aquele susto que o Rubem Alves fala Então, a minha intenção hoje É provocar alguns arrasos em vocês Que vocês, se fizessem um mapa Nessa área do que eu não sei, que não sei Vocês pudessem fazer várias marcações nesse mapa E falar Ah, agora tem mais uma coisa aqui Agora tem mais outra, e mais outra, e mais outra E que possam sair daqui Pelo menos aumentando essa área Do que eu não sei, que não sei Se a gente aumenta aí Depois a gente aumenta o outro Em consequência Porque se alguma coisa que você não sabia Te atrair Depois você vai descobrir mais A respeito dela E vai aumentar ali O que você sabe que sabe Ok até aqui Outra coisa importante Sobre o aprendizado Já que a gente vai mexer com ele O aprendizado Ele normalmente começa Com a curiosidade Se a gente for Beber água Sem ter sede É legal Mas se a gente estiver com sede E beber água Faz um grande bem Faz Você quer falar Se tiver sede Você vai ter água Pode Curiosidade É a sede de aprendizado A gente nasce com ela Toda criança É curiosa Por natureza Só que vai passando Por uma educação Que normalmente Tende a tolher Essa curiosidade natural Não mexe aí Não põe a mão Não pergunta Dizem que Até por volta de 5, 6 anos de idade A gente já ouviu Uma média De uns 14 mil nãos Já de vendo A todo mundo vacinado aqui Mas a gente continua Tendo medo Desses amados Do não E curiosidade Não é faldo de educação Como muita gente Às vezes ensina por aí Faldo de educação É bisbilhotice Fofó A pessoa vai lá Querer saber Da vida lê Para poder contar Para os outros Isso é faldo de educação Agora a curiosidade No sentido de saber Como é que as coisas funcionam Como é que elas fluem De aprender Não só Não é faldo de educação Como é parte Do teu ser Quando a curiosidade morre Morre também O interesse pela vida E aí a pessoa Começa A definir E a gente pode Chegar A 90 100 150 300 anos Com muita curiosidade Sim ou não? Sim ou não? Então É possível Quando a gente É curioso A gente entra Num estado De confusão E a gente Não gosta De ficar Num estado De confusão A gente procura Evitar Só que O estado De confusão Merece ser Celebrado Por quê? Quem se arrisca? Boa Além da dúvida Ser boa Quando a gente Está Em estado De confusão Indica Que as coisas Não estão Cabendo Lá nos nossos Capítulos Da memória Não está Encaixando Está chegando Coisa nova Então O seu cérebro Está criando Novas conexões Para poder Criar lugares Para encaixar Essa informação nova Podem ver Que a confusão É estado Temporário A gente fica um tempo Nela E depois Ela tem E se resolver Porque o cérebro Criou as conexões Os caminhos As sinapses Necessárias E isso se encaixa Vocês já sabem Aqueles brinquedos Que eles dão Para pensar Daquilo que está aprendendo A mudar A se encher Que tem Um quadrado Tem um círculo Tem um triângulo Tem umas peças Para ela encaixar ali dentro Só que se ela tentar Colocar o círculo Num quadrado Ele não entra Se ela tentar Colocar o triângulo Num círculo Ele não entra Ele só vai entrar Se ela puder O lugar certo A informação É a mesma coisa Na hora que a gente Está aprendendo O nosso cérebro Vai levar Para aqueles caminhos Que ele já conhece Não encaixou Dá essa sensação De confusão Aí você precisa Se dar um tempo Para o cérebro Se reorganizar E criar Novos espaços Então a partir de hoje Dá para celebrar Mais a confusão? Sinal Que você está entrando Naquela área Que eu não sei E isso é ótimo Passada a confusão Venha o entendimento E a partir do momento Que a gente Começa a praticar A usar mais isso A gente joga Essa informação Para o piloto automático Então tem um monte De coisas Que vocês fazem Hoje em dia Que já não precisa Mais parar Para pensar a respeito Você vai fazendo Salve Tudo bom querido? Olá Sejam mais Só que para chegar No piloto automático Teve um caminho Onde mora o perigo Dessa história? Como a gente está Vivendo uma época Cada vez mais acelerada Às vezes as pessoas Não estão se dando Um tempo suficiente No processo Para poder chegar No piloto automático A gente vai ter Chegado na primeira vez Realizar com perfeição Sem errar nada E já passar Para a próxima coisa E não dá tempo No nosso sistema Assimilar O que precisa assimilar Então conhecendo E reconhecendo Esse processo A gente pode cooperar Com ele Ao invés de Contar com ele A melhor forma De alguma coisa De entrar no piloto automático É a prática Quanto mais você Fizer aquilo Mais domínio Você ganha Sobre aquilo E aí depois Você vai ganhando Velocidade comum Mas de primeira É importante Que a gente tenha Paciência Por isso Então nosso interesse Aqui hoje É colocar uma lupa Em algumas questões Não dá para mexer Com tudo Não dá para mexer Com algumas coisas Mas vamos tentar Ampliar o olhar Sobre aquilo ali E falando em ampliar o olhar Gostaria que vocês Prestassem atenção Nesta imagem Alguém que já conhecia Esta imagem? Ninguém conhecia? Pode não O que vocês estão vendo aí? Um casal Um casal Um casal O que mais? Uma criança deitada Uma criança Aí vem a dúvida Cadê esta criança? Um casal Vamos procurar É isso que viemos fazer aqui Pergunta Se a gente não perguntar Cadê a criança A gente nem vai saber Que ela estava aí Quem ainda não achou A criança? A criança Está achando Já viram Todos já viram? Facilita o processo Era essa mesmo Que vocês tinham visto? Tem gente casando Encontra outra A gente pode garantir Todas as vezes Todos virão Einstein sacou isso Quando ele disse o seguinte A mente que se abre A uma nova ideia Jamais Volta Ao seu tamanho Ajeito Então Devo dizer-lhes Que vocês vão sair daqui Com a mente um pouquinho maior Que chegada Tudo bem? Tem espaço aí Para crescer E o que acontece é Que todas as vezes Agora Quando vocês olharem Para essa figura Não vai dar mais Para ignorar Que existia uma criança ali Aprender os corpos Não tem como você tirar Você pode mudar A aprendizagem Mudar o ponto de vista Sobre ele Mas O que você aprende a ver Aprende a localizar É seu Fica com você Por isso que é tão importante A gente treinar A nossa percepção Quanto mais avançada Ela fica Mais ela influencia O nosso aprendizado O nosso relacionamento Com as pessoas A nossa criatividade Está ligada A um monte de coisas Importantes Na nossa vida Tudo bem até aqui? Vocês já ouviram falar Nessa coisa De fixidez funcional? Não vou esquecer Que eu até vou falar Alguém conhece? Todos vocês conhecem Só não sabiam Que tinha esse nome Para que serve o martelo? Selegar a prega Selegar a prega Para quem serve Uma alicate? Para a trânsito Para cortar Para quem serve Uma trena? Para quem serve Uma chave enfeinada? Para apertar Está bem Isso é fixidez funcional Todo mundo sabe O que é É a gente Olhar para o objeto E só pensar Naquilo Para o qual Ele foi feito Na função dele Eu posso usar o martelo Para fazer outras coisas Além de pregar a prega? Três coisas Bem rápido Vamos lá Tirar a prega Não tirando a prega No caminho Tirando a prega No caminho O que mais Que eu posso fazer Com o martelo? Batucar Batucar Segurar a porta Segurar o bíblio Vocês acabaram de sair Da fila E eles funcionaram E tudo 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 Que tem no nosso entorno A gente pode brincar disso E essa é uma técnica Super simples Quando você estiver parado Em uma fila Quando você estiver parado Em algum lugar Começa a olhar no entorno E pensar Outros usos Outras possibilidades Para aquilo E aí você mantém A sua criatividade Vitalizada Então aqui é um desafio Para vocês Quando eu cheguei aqui Eu me apresentei De quatro formas Diferentes E eu falei para vocês Que tinha um motivo Para estar fazendo isso Agora Eu vou mostrar o motivo Vocês tocam o desafio? Vocês vão escolher Uma pessoa Que vocês não conheçam ainda Vai pegar logo Quem está do lado Vocês vão levantar Vai levantar Lembra que o curso É para descolar Então não pode ficar Colado na cadeira Isso Vai valida Escolha alguém Faz uma dúvida Vamos por partes Rapidinho Um, dois, três Um amigo Minha vizinha Quem não escolhe Vai ser escolhido Então vamos lá Rapidinho Isso Quem está sem dupla Levanta a mão Para ser descoberto Vamos lá Você já tem dupla aqui Aqui Você tem dupla? Aqui ó Já tem lá Tem mais ninguém Que está sozinha? Ali ó Seu quadro Pode ficar aqui no meio Não tem problema não Muito bem Está todo mundo Com alguém Que não conhece ainda Então hoje Vocês vão se apresentar De uma forma diferente Em vez de falar Seu nome Seu nome Seu Aquela lista Toda Você já está cansado Você vai falar O seu nome E vai se apresentar Como se você fosse Alguma outra coisa Uma coisa que você quiser Pode ser uma planta Um animal Um personagem Um ser vivo Um ser tão vivo Um objeto O que você quiser Então um de vocês Pode ocupar o meio Que vocês vão ficar Com uma planta Pode ficar aqui no meio Pode ficar aqui no seu lado Fica bem à vontade Então você vai falar Eu Fulano de tal Sou como Tã-tã-tã Que nem eu fiz Sou como uma borboleira Porque adoro voar Adoro flores Adoro coisas coloridas Só isso Simples assim Um apresenta O outro ouve Terminou E perde Tudo bem? Tranquilo pra caramba Vamos lá Primeira coisa que te vi É a gente Vamos lá Já trocaram? Todo mundo trocou? Trocou dois? Trocou Trocou, troca de nuca Rapidinho Um, dois, três Troca de nuca Vamos lá Mas não fala ainda Você só troca de nuca Só troca de nuca Não fala ainda É, eu vou dar mais uma experiência Pra vocês primeiro Todo mundo já tem dupla? Já Antes de falar com essa pessoa agora, vocês vão olhar para a pessoa. Então, primeiro, só olha para o seu par, se solta um pouquinho do mundo lá fora, se solta um pouco das aparências e concentra a sua atenção agora no seu coração. E sente uma energia boa saindo aí do seu coração. Pode ser de alegria, de ternura, de que bom que eu estou aqui. E aí você vai ver que a cerveja começa a baixar. Ela vai diminuindo. Estamos em um espaço seguro, tranquilo. E agora você se apresenta. Outra coisa, vamos usar a criatividade. Escolhe outra coisa. Outra coisa. Eu sou... Você me deixa fazer planos, gestos, personagens... Eu sou o de blockadeiro. Vamos lá. Eu sou o compro de sorpreter. Obrigado. 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 Você está vindo atrás? Caminha, caminha. Isso. Coetce o joelho para caminha, deixe o sangue circular no seu corpo. Mexe os braços, mexe os hombros. Dá um sorriso pra alguém Não precisa caminhar em círculo E tenta caminhar de lado Um beijinho pra frente, pode pro lado Qualquer lado que você quiser A gente tem caminhado de lado Isso Dá uma volta e caminhar pra frente Vamos lá A gente tem que caminhar com a palca do pé O que quiser, deixe que você use a palca do seu pé Vai soltando um pouco E agora caminhar com o calcanhar Quem tiver só um pedaço Isso Agora com o meu pé dentro do chão Sempre com o seu pé no chão É de escritura da terra De meu susto E nação Agora que eu vou ser caminhando Com uma pessoa cansada Como é que caminhar com uma pessoa cansada? Pois, por favor Hoje em dia é uma esparsa Qual é o que você faz? Joga uma pessoa cansada fora E caminha com uma pessoa alegre Animada Como é que caminha com uma pessoa alegre Pessoa alegre, animada e saudável Como é que caminha com uma pessoa alegre, animada e saudável? Ó Alegre, animada e saudável E com uma cheia de dinheiro Como é que caminha com uma maravilha de almoçar? Olha como vocês estão estudando Olhem para vocês agora No garagem, ação Ou vocês estão estudando E vocês também Pode sentar Pode sentar Bom Meu Deus Se vocês fizerem uma visão de como vocês estavam na hora que chegaram aqui, e de como vocês estão neste exato instante, quem se sente pior do que a hora que chegou, levanta a mão. Quem não é igualzinho a hora que chegou, levanta a mão. Quem se sente melhor do que a hora que chegou aqui, levanta a mão. Eu me sinto muito, muito, muito melhor. Esse movimento todo, que a gente usou com meia música e ia fazer a música inteira. E hoje em dia, a gente não acessa a música, que é uma coisa incrível. Eu fico olhando para a gente, até há pouco tempo, porque o gramofone foi inventado em 1899, mas foi bem por ali, na virada do céu. Antes disso, não tinha discurso, não tinha como gravar música. Eu ficava pensando, como é que as pessoas ouviam música? Tinha que ter amigo música para saber tocar. Se você não soubesse tocar e não tivesse amigo músico, ou não conhecesse alguém e tinha amigo músico, você não tinha sensação de música. E hoje a gente pode escolher, pode carregar as músicas para a gente, para o que a gente quiser. E aí eu me pergunto, será que as pessoas estão prestando atenção nas letras, nas músicas que elas ouvem? No ritmo da música, o que esse ritmo está fazendo com a pessoa? Tão importante quanto cuidar bem daquilo que a gente come e bebe, é cuidar bem do que a gente ouve e vê. E isso está ao nosso alcance. Só que às vezes, embalados num ritmo alheio, a gente esquece de tomar e se cuidar. Quando? Hoje em dia, nós estamos equivocados pela qualidade dele. Mas hoje, o que está disponível aí no dia a dia é de péssima qualidade. Olha, tem de tudo disponível. Não, 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 não. Mas tem que estar com o item. Se você vai no YouTube, se você vai no YouTube, se você escolhe, porque é idiota. Exatamente. Tem umas coisas que acho que nem deveria ser chamada de música. Eu pergunto como é que pode ser chamado de música e que eu pergunto as minhas dúvidas. Mas, fica aqui a dica. Quando você se pegar cantando, ouvindo alguma coisa, preste atenção na letra. Tem um monte de música que eu eliminei da minha vida ou eu mudei a letra. Eu gostava muito da melodia, mas comecei a ver o que aquela letra estava fazendo comigo e aí botei outra letra no lugar. Funciona muito bem. Por quê? Música, a gente repete, 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 repete. Tem um monte aqui que vocês conhecem, tem música da infância que vocês sabiam. Porque, normalmente, a gente lembra lá do refrão, que é a parte que a gente mais repete na música. Isso vai ficando registrado na sua mente. E vai servir de informação. É matéria-prima que está indo lá pra dentro. Então, já fica a dica. Vamos ficar atento. O que eu estou cantando? O que eu estou ouvindo? O que eu estou colocando pra mim no meu dia a dia? A minha proposta com o livro, com os eventos que eu estou fazendo do Escola de Coro, é convidar as pessoas a observarem essa zona de mentalidade restrita, onde todos nós tendemos a passear e, às vezes, até morar lá, e perceber que existe também a possibilidade de uma mentalidade mais expandida. Construir uma ponte, descolar daqui e decolar pra cá. Não quer dizer que tudo que tem aqui você vai jogar fora. Quer dizer que você não vai ficar prisioneiro aí. Esse é o convite. Então, as coisas que eu faço, as coisas que eu mostro, as coisas que eu trago com as pessoas, é pra que elas comecem a reparar e a percebê-los. No livro, eu fiz uma proposta em comum. Eu quis brincar um pouco com a metáfora do jogo da aventura da vida na terra dos contrastes. Porque nós vivemos numa terra de contrastes. Vocês já perceberam? Tem lugar aqui na terra que a temperatura chega abaixo de zero. Muitos graus, eu posso dizer. Tem lugar aqui na terra que a temperatura chega a mais de 40 graus centímetros acima de zero. E, pazem, tem ser humano que vivemos dois lugares. Tem gente com gosto pra tudo. Tem bicho de todo tipo, flor de todo tipo. Coisas assim magníficas nesse planeta. E sempre gerando muito contraste, muito contraste, muito contraste. Porque é a forma como a gente aprende. Se não tiver a luz e a sombra, a gente não consegue enxergar. Se o ambiente estiver todo apagado, todo escuro, a gente não enxerga. Se tiver luz em excesso, sem nenhuma sombra, a gente não enxerga também. Então, esse contraste que está acontecendo o tempo todo, é pra exercitar a nossa percepção, não só de enxergar, mas várias outras percepções e facilitar os nossos aprendizados. E nós estamos vivendo no ápice desses contraste. A gente tem tecnologia, tem conhecimento em abundância. Mas também ainda tem miséria e doença em abundância. Tem horas que a gente vai se olhar para as coisas e tem cheio de interrogação. Como é que pode isso? Mas faz parte das coisas que a gente precisa experimentar. E eu chamei de jogo porque eu comecei a perceber a vida na Terra como esse jogo que a turma gosta de jogar, de videogame, de jogo virtual, até de filme mesmo. Tem alguns filmes que a gente começa a assistir e aquilo parece tão real. Mesmo a gente sabendo que é filme, mesmo a gente sabendo que está cheio de efeito especial, não dá uma sensação de que é muito real. Mas nem se isso aqui tudo fosse só um jogo. A gente miste um personagem e tem algo maior que nós, condenando esse personagem. Mandando a qual? A garotada faz uma. Ele não é o personagem que está jogando. Ele é a pessoa que está dando as instruções para o personagem jogar. E o personagem tem um contexto, tem um jogo. E dentro daquele jogo ele vai poder jogar dentro das possibilidades que estão ali. se é um personagem da era medieval, ele não vai poder chegar lá com uma arma de high laser. Não combina. Quando a gente assume um personagem aqui na Terra, no que assume os nossos papéis, a nossa história, a gente começa a assumir o contexto. E tudo que não combina com aquele papel que a gente assumiu, nossa tendência é dispensar. que a gente consegue fazer isso. Ok fazer isso? Ok. O único detalhe é que a gente chegou numa época em que a gente não sabe viver com muito papel a vida inteira. Podemos experimentar várias coisas, várias possibilidades, vários jogos diferentes. Porque o mundo agora está apto a isso. Então, descolar tem a ver com a gente dar uma observada como é que está a nossa personalidade, se ela não está cristalizada demais, se a gente não se fechou demais, e começar a abrir um pouco mais a nossa percepção para outras possibilidades. Além de falar desse jogo dos contrastes, eu gosto de falar também do poder das palavras. Pauline Robbins, num livro chamado O Poder Sem Limites, que eu li em 1994, me falava assim, Palavras podem ser paredes, mas também podem ser pontos. É mais importante usar palavras para unir as pessoas do que para se preparar. E eu tenho feito disso um lema na minha vida. Perceber o poder das palavras tem e como é que a gente pode usar isso de uma forma cada vez mais saudável. A música é só um exemplo. Bíblas que a gente lê, conversas que a gente tem, um outro exemplo. Quais são as conversas que você tem com você, dentro de você? Eu estou aqui falando, mas o diabo vai detectar mais intenso do que aqui fora. Porque tem um monte de coisa aí reagindo ao que eu estou falando. Sim ou não? Tem vozes que estão curtindo essa história. E tem vozes que estão... Essa mulher da onde que ela vem. Eu sei isso, não pega aqui. Aproveitando muitas fontes por aí, eu fui parar na Unipass entre 2006 e 2007, época inclusive que eu conheci a Elayne. E lá eu conheci a palavra Opfex. Eu não conhecia essa figura do Pompfex. Que é um construtor de pontos. Aí eu falei, que legal. Quer dizer que a gente só precisa atravessar pontos. A gente pode construir pontos. Então eu comecei a construir algumas pontes também. Depois, o ano passado, encontrei com essa frase. Como vocês podem ver, não é tão diferente daquela do Antony Hobbes. Quando alimentamos a nossa coragem, quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontos. Então lá em 94 Antony Hobbes veio falar pra mim dessa possibilidade das palavras criarem pontos. Depois descobri o Pompfex. Depois vim a refletir sobre o seu ponto. Eu já vinha trabalhando essa questão do medo e da coragem. Tem até uma história muito antiga dos nativos americanos. Que diz que um garoto pergunta pro avô dele. Que ele sente umas forças muito diferentes dentro dela. Como se tivesse dentro dele. Como se tivesse um combate constante ali dentro. Aí ele fala pro avô. Como é que é isso? Como é que eu ligo com isso? E o avô falou. É como se tivesse dois lobos aí dentro de você. Discutando a sua atenção. E o que vai vencer essa disputa. É aquele que você alimentar mais. Como é que a gente alimenta a nossa coragem? A trinta. A trinta dos desafios. Como é que a gente alimenta os nossos medos? A trinta dos desafios. A trinta dos desafios. A trinta dos desafios. Só que a gente vai ver que o medo na realidade ele usa de um artifício. De causar bastante susto. Ele é muito bom marqueteiro. Ele faz uma propaganda danada das coisas ruins que podem acontecer. E a gente começa a acreditar e dar muita bola pra aquilo. E aí conforme ele alimenta um lado, o outro diminui. Então coragem não é ausência de medo. Mas coragem é ouvir uma coisa aqui dentro de você. Sua sabedoria interna ou voz do coração. Coragem. É agir com o coração. E a gente tem essa coisa aqui dentro. Quem sabe dizer pra gente? O que é o melhor pra gente a cada ocasião? Só que a gente ainda não treinou sentir, ouvir e nem entrar em contato com isso. A gente foi treinar e perguntar pra o outro. O que que eu faço? Outro dia eu tava numa loja de sapato. Uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Tava experimentando sapato. Você já viu a mulher experimentar sapato? Não importa-se. E eu sei lá quanto tempo que ela já tava na loja, porque eu chego, experimento, quando tu sai um tempo, essa mulher vira pra mim e pergunta. Qual que eu levo? Qual que fica melhor? Eu gosto de me assustar com a pessoa dentro dela. Ela disse, olha, eu não a conheço. É o seu pé que precisa saber. Qual que ficou confortável? Mas eu falei, gente, se tem pra comprar sapato, o pessoal morria no próprio pé, como é que fica o resto da vida? Quem sabe a hora que tá com fome? Se expome. Os pesquisadores descobriram que a gente não sabe pra não expome. Tem um monte de nervos aí, mandando estímulos nervosos e funcionando. Quem sabe? E não sabe só a hora que você tá com fome. Ele sabe te dizer exatamente que alimento você precisa e em que quantidade. Se você prestar atenção, você vai descobrir fome de quê. E quanto a fome? O problema é que a gente ignora. Deu 11 horas e a pessoa tem que almoçar 11 horas. Não importa se ela tá com fome ou não, ela vai almoçar porque são 11 horas. E já fizeram esse teste. Eles pegaram um grupo de pessoas, mudaram o relógio, tinha as pessoas também. E quando deu a hora, tipo, tinha passado 3 horas na realidade, mas pelo relógio parecia que tinha passado 5. E as pessoas foram comer. Mas não é porque elas estavam com fome. Se elas olharam o relógio, não era pra comer. Então, tudo a gente tá buscando um referencial externo. Coração. O pessoal que tá pesquisando aí biofeedback, produção de coisas ligadas ao coração, descobriram que o coração é um cérebro mais poderoso do que esse aqui que a gente me usa tanto. O coração manda mais estímulos para o cérebro do que o cérebro para o coração. Por isso que eles descobriram que aqui tem uma grande inteligência. E há pesquisas que mostram que isso já era estudado há 200, 300 anos atrás. Não foi esquecido. Porque a gente entrou na era da razão, entrou no coração. Tem razões que a própria razão desconhece e aí foi abandonado. Mas a gente precisa voltar a buscar ele. Porque a cabeça tá levando a gente pra um caminho bem menos. Qual a colarela pra fechar essa parte de pontes e muros? Há muros que só a paciência derrubam. E pontes que só o carinho constrói. Hoje, quando eu juntei tudo isso, eu falei, nossa, a história começou em 94, depois 2006, depois do ano passado e essa frase chegou na minha vida este ano. E hoje chegou todas elas aqui pra vocês. Quantos ciclos na nossa vida não vão acontecer assim? Tem umas coisas que a vida começa a conversar com você lá atrás. Ela te manda uma informação, uma coisa que te chama atenção. Você guarda aquilo no seu coração, depois vai juntando com o outro, com o outro, com o outro. E lá na frente aquilo faz muito sentido. Sim ou não? E falando em sentido, existe uma história que é contada na Índia e depois começou a viajar o mundo. E lá na Índia eles têm um conceito de árvore dos desejos. Eles acreditam que algumas dessas árvores, ninguém sabe bem qual que é exatamente, mas quando a pessoa está ligada a esta árvore, o que ela pensar como um desejo, ou quiser realmente, imediatamente se realiza. Não tem intervalo entre desejar e acontecer. Pensou, desejou, manifestou. Então conta a lenda que tinha um caminhante, caminhando para o deserto, muito bem, estava andando, já estava cansado, esgotado, suado. Não vi a hora de poder parar para descansar. Até que no meio de um lugar que não tinha nada, ele avisou uma árvore grande, bonita, mas falei para que eu preciso daquela sua árvore. E aí, é que todas as últimas forças que ele tem, caminha até aquela árvore, e senta à sombra da árvore e está tão cansado que ele até adormece. E ele não sabia, mas aquela era uma dessas árvores do presente. Quando ele acorda, fica com fome. Passou com fome. Ele pensa, nossa, aí é fome. Como seria gostoso se tivesse um banquete maravilhoso à minha frente. E o banquete surge. Só que quando você está morrendo de fome e a comida boa aparece, você não para para filosofar. Você come. E foi o que ele fez. Comei. Aí, depois que ele come, deu sede. Puxa, podia ter alguma coisa aqui para beber. Um vinho, alguma coisa assim. Aí, o meu pese vinho, em água, em mão, em ar, foi sujinho. Aí, ele foi tomando. Só que ele saciou a fome, saciou a sede. Aí, ele não soube. Sabe? Não lhe cresceu. Não tinha ninguém que sentia a árvore aqui. Ah, isso aí deve ser coisa de alguns espíritos brincalhões que estão zoando comigo. Na hora que ele falou, os espíritos abraçaram. Aí, ele se assustou e falou. Hum, acho que eles não são brincalhões. Acho que eles são perigosos. Eles são do Raul. E eles falaram do Raul. Acho que eles vão me matar. E ele mandou. Isso aí é triste. É triste. É triste, mas ela revela uma coisa fantástica. Eu ouvi essa história há muito tempo. que eu não me canso de contar. Porque o dia que a gente entender essa história, a gente entende tudo o que está acontecendo no nosso mundo. Projeção da nossa mente. Só que tem um intervalo, né? Como a gente não tem tanta árvore de desejo assim, daqui a pouco nem muita árvore vai ter. Tem um intervalo entre o que a gente pensa, deseja e o tempo das coisas acontecendo. O que eu estou percebendo, gostaria de saber se vocês perceberam também, é que esse intervalo anda diminuindo. Tem coisas que você leva bem mais tempo para conseguir na sua vida. Agora você pensa que o negócio está acontecendo mais de perto. Sim ou não? Só coisa boa? Acontece de tudo. Depende do que você está projetando lá. Então, se eu chegar aqui na tela e quiser pegar esta árvore e arrastar ela para cá, eu posso? Pode. Ó. Ela faz bastante força e ela não vem. Como é que eu faço para fazer esta árvore para cá? Inverte a imagem? É. Como é que eu inverte a imagem? Virar as falhas? É. Hã? Tem que mexer lá, né? É. É interessante isso. Tem que mexer lá, na fonte. Aqui não é a fonte. Aqui é a projeção. Então, quando eu falei que nós estamos num jogo de aventura, até nos contatos, é porque aqui a gente projeta uma função de coisas, individual e coletivamente. Essas projeções todas estão interagindo e estão resultando num mundo que a gente percebe. O mundo é percebido por todas as pessoas da mesma forma? Não. Cada um de vocês aqui hoje vai sair lá fora e vai contar uma palestra diferente. O que a Marika falou? Se entrevistar, se ela filmar, todo mundo no ar que sair, cada um de vocês vai contar uma história diferente. E não é porque está lindinho ou está contando a verdade. É porque está cada um neste evento diferente. A bagagem que cada um tem aí dentro é diferente. Os filtros que cada um tem aí dentro é diferente. O interesse que cada um tem é diferente. A história de vida de cada um é diferente. Então, para cada um está chegando uma coisa diferente. E esse é o bonito para mim. Por isso que eu tive que desistir, de estar nessa carreira, de agradar a todos. Porque na época que eu tentava fazer isso, não funcionava. Não dá. porque cada um, um, é de um jeito. Então, eu falei, só tem uma pessoa que eu posso agradar. Para valer. E olha que até essa daí dá um bocado de trabalho para agradar. Mas, se ela estiver bem, aí fica mais fácil interagir com os outros. Mesmo quem goste. De todo jeito. Vão gostar e não vão gostar. Então, a gente pode se agradar. E aí está mais fácil de interagir com as pessoas. Ou pode continuar se desagradando para ver se assim agrada uma mulher. Léo Buscaga, um autor que escreve livros maravilhosos, ele fala assim. Você pode ter nascido melancia. E aí você sabe que nem todo mundo gosta de melancia. Então, você resolve ser pêssego, para ver se assim você agrada mais gente. Só que, como a sua natureza é de melancia, como melancia você pode ser uma melancia de primeira categoria. Mas, sendo pêssego, você jamais conseguirá ser um pêssego de primeira categoria. Mas, às vezes, é pêssego que tem a boca, porque ele não é aquela pessoa que faz. Então, quando a gente descobre as coisas que nos fazem bem, e começa a investir a nossa energia, o nosso tempo nelas, a gente começa a mudar a configuração da nossa realidade. Vai continuar até o desafio? Vai. Vai continuar a gente reclamando perto de você? Vai. Só que você vai lidar com isso de uma forma diferente, mais positiva, mais leve. Alguém aqui está mais leveza na vida, ou vocês gostam mesmo de muito tranquilo? Para ter leveza, a gente precisa cultivar leveza dentro da gente, em tudo o que a gente quiser. Quer ter paz? Como é que eu faço para projetar paz aqui? Onde que ela tem que estar? Como é que funciona esse processo de autoconhecimento, você descobrir aquilo que você mais gosta, que te deixa mais leve e tal? Como é que é isso? Como encontrar esse momento de paz? Primeiro, vou te dizer o seguinte. Quando você realmente embarcar nesse processo, ele não começa hoje e termina amanhã. Eu tenho percebido que é um processo para toda a vida. Porque quanto mais a gente procura se conhecer, mais a gente descobre que tem coisas para descobrir a gente. Isso vai ficar muito gostoso e a gente quer continuar. Então, o melhor caminho para fazer isso é a percepção. Você está interagindo, você está vivendo com um monte de coisas. Essas coisas todas, quais vão te fazer realmente bem? Aí você vai falar uma vez, como é que a gente sabe que está fazendo bem? Aí eu vou perguntar, como é que a gente sabe que uma coisa está fazendo bem? É uma sensação, nunca é isso. Se você espetar o dedo num espinho, aquilo vai te fazer bem? Imediatamente, você faz o movimento e seu corpo todo te tira da vida. Se você puser a mão numa panela quente ali, pegar aquilo, você sofre uma hora. Porque o teu corpo está dizendo, isso não é que eu uso. Se você puser um sapato que não é o seu número e começa a te apertar o pé, o corpo avisa na hora. Só que eu conheço um pouco de mulheres que chegam em casa com o pé doendo, passam o dia inteiro com o pé doendo. E põe a primaldia de sapato de novo, porque é bonito. E ela trouxe uma situação que é bonito para a sociedade. Então, ela prefere a dor do que usar o calçado que seja confortável. Aí, a gente vai na loja comprar sapato confortável, não tem, porque só não vende. Ninguém vai comprar. É assim que a nossa sociedade funciona. Eu adoro bolso que vem até aqui, para poder ficar com o braço à vontade. Aí, outro dia, eu fui comprar bolso todas aqui, assim. Falei, gente, eu estou comprando isolante, estou comprando bolsa. Não tinha. Nenhuma loja tem. Vezinha não vende. Pode que não vende. A gente vai procurar, não tem pra comprar, como é que vai vender? Essa lógica de mercado, para mim, é confusa. Eles comem um monte de coisa e falam que tem que comprar, tem que usar isso. Tá bom, eu não vou de mochila, não vou de bolsa. Esse é o meu problema. Eles não estão vendo. Podia não estar vendo, porque eu estaria comprando alguma. Senão, eles ficam comprando bolsa. Eu não vou de mochila. Mas, voltando aos que nos interessam. Quando você vai comer, tem comida que você gosta? Tem comida que você não gosta? Você sabe diferenciar? É assim. Tem algo em você que fez? E tem coisas que a gente não gostava de comer quando criança e hoje em dia a gente gosta, sim ou não? E tem outras que a gente adorava comer e hoje em dia a gente não quer ver nem pintado. Eu digo que já comemos a cota desta vida. Não dá mais. Não cabe. Seu organismo não aguenta mais aquilo. Então, veja. Só isso. Prestar atenção. E uma coisa mágica... Só fechar aqui, a gente já pergunta. Uma coisa mágica acontece quando a gente presta atenção na vida. Ela fala com você. Se você gosta de ler, ela vai falar com você pelos livros. Ah, eu detesto. Eu não chego nem perto de livro. Mas eu adoro mexer no computador. Ela vai falar com você pelo computador. Ah, eu não gosto nem de computador, nem de livro. Eu adoro plantas. Ela vai falar com você pelas plantas. Ela usa o teu idioma para chegar em você. Porque ela é você. A tua inteligência está falando com você. E vai usar o teu canal favorito para se comunicar. Só que você precisa estar presente. E é aí que a gente fala. A gente já está lá no passado. Fazendo não sei o que. Já passou. Não devia estar lá revirando nada. A gente fica revirando os mortos e fritos e cacos e sei lá mais o que. Ou a gente está no futuro. Se ainda estivesse no futuro, projetando um futuro bom, menos mal. Só que normalmente está lá no futuro, projetando o que pode dar erro. E se o que eu projeto é o que aparece no meu campo de realidade e eu já me preparo para tudo que pode dar errado, dar realmente errado, para explicar o que eu quero. Aí tem gente que já fez assim. Eu já senti aqui. Ué, você está falando que não é mais para fazer planejamento, que não é mais para fazer... Não, não é isso que eu falei. Eu falei. Não olhe para o futuro e mire só no que pode dar errado. Primeiro, mira bem o que pode dar muito certo. Depois, prepara o caminho. Mas se a gente já começa só a malhar, 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 até o organismo nem quer até lá. Por que você crê esse futuro? Tem a Lala. Um sobrenome que eu não sei pronunciar. Ela mexe com economia criativa. E ela fez um trabalho muito bacana que chama WIC Futuros. Esse trabalho nasceu aqui no Brasil. Está sendo disseminado em vários países pelo mundo. E o convite é que as pessoas entrem ali para projetar futuros. Futuros se quiser. Você pode somar lá com quem está fazendo isso. E um dado que ela trouxe no dia que ela lançou essa campanha foi as imagens de revistas, de quadrinhos, de ficção dos anos 20 e 30. Vocês sabem o que tinham naquelas capas? Tinha o ser humano com muita tecnologia. E muitas das coisas que estão esboçadas lá, se não está exatamente igual, está muito próximo do que a gente conseguiu. Agora repara o que a maioria dos filmes atuais que falam do futuro projeto. Eu só vejo todas as guerras, tudo capado, tudo retomado e pôr brigando. Meu corpo sobrou. Eles ensinam mais o que eles ensinam maior. E o pior, quantas pessoas assistem isso, começam disso e se preocupam que isso possa ser real. É assim que a gente está criando. Fábio, espero que você tenha segurado a pergunta aí. Tem o suficiente, mas não tem que ir embora. Não, é que essa questão do autoconhecimento, na hora que você deu o exemplo da comida, parece óbvio. Mas não é o suficiente, porque você não sabe até que ponto as pessoas te influenciam e nem sempre ser ruim. A influência... Quando você é criança, você não gosta de comer alface. Se ninguém nunca fizer você experimentar alface, você pode passar várias da sua vida sem gostar. Mas se alguém te fizer gostar, não é uma coisa ruim. Mas quando você descobre que nada disso existe? Como assim? Que é tudo uma projeção que não é sua. Na realidade é uma mistura de projeções. Parte é nossa, parte não. Agora, se for pra você gostar de alface, eu garanto que em algum momento a alface entra na sua vida. Sozinho, vai se deixando, por exemplo, se você nunca der um livro pra uma criança e deixar ela crescer sem nunca aprender a ler, ela não vai saber que ela gosta de ler. Mas se é um dia, ela dirá. Isso é mentira. Tem casos de vários sentidos que, por exemplo, cresceram no meio rural, o pai não queria que ele estudasse e virou matemático-físico. Não, tá. Existem casos, pelo jeito que existem casos. Mas aí rola a proibição. Mas a proibição impede o Gauss de ser um momento. Não, tá. Não, tá. Não, tá. Só que se a gente pegar... Seja através de uma outra pessoa, ou seja... Se você pegar exemplos básicos, tipo assim, ah, comida, o que você gosta, você não gosta, você gosta, você não gosta de ler. Mas quando você pega um caso mais complexo, tipo a vida inteira, fica difícil você chegar no autoconhecimento justamente porque você não sabe o que você realmente gosta, o que te fizeram gostar, tem que ponto ser bom, tem que ponto ser ruim. Não tem que te fizeram gostar. Se você não gosta, se não gosta. Minha mãe, quando eu era criança, me obrigava a comer fígado. Alguém aqui que ia comer fígado? Alguém aqui gosta de falar. Alguém aqui gosta? Alguém aqui gosta. Alguém aqui gosta. Alguém aqui gosta e espero que coma minha cota. Porque até hoje eu não gosto de pimenta. O meu organismo não combina com a cota. Quer ver uma outra coisa? Tranquilíssima. Alguém aqui gosta de pimenta? Se eu comer pimenta, eu me queimo como se fizesse fogo puro na minha boca. Eu não posso comer pimenta. Nem pimenta não tem nada de pimenta, nada. Porque eu tenho uma alta sensibilidade. Cebola, então? Se eu comer cebola crua, eu posso escovar os dentes, umas caixinletes, passar aqueles negócios fucais que também queimam pra caramba, e aquele gosto não sai não. Então não é pra mim. Eu compro pouca cebola pra mim. Então na lente eu vou comer muito. Hã? Então na lente eu podia. Agora também já não posso, mas o organismo não quer mais. Uma coisa pra gente falar, que é muito interessante, que na nossa sociedade em qual nós temos muita diferença entre o eu e o outro. Muita diferença. Quando na verdade essa diferença não existe por isso. Como você já falou, tudo faz parte. Não existe o eu e o outro. Então você é parte de mim, eu sou parte de você, como de todas as pessoas aqui. Então se você conseguir acalmar a sua mente, você vai ver a sua ligação com tudo e você vai descobrir qual é a sua parte. É uma coisa um pouco meio transcendental assim, mas é bem legal. Mas a ideia principal que você consegue chegar na felicidade e ser completa é aquele momento em que você consegue ouvir seu coração. Porque você consegue ouvir você. Porque hoje em dia a gente não consegue ouvir. Se você parar um segundo, você vai ver que você está pensando em tudo menos no que você é. Então ouvir você é muito importante. Hoje em dia é tanta informação, tanta coisa que impede de te ouvir e de sentir a sua ligação com os outros. Que você acaba realmente achando que você não é você. Que você é um fruto de um monte de interações. Que são interações de mercado. Então é o que eu acredito. É a separação. A gente chega num ponto que você ouve você. E aí você consegue ver que você e o outro não tem diferença. É tudo um. Uma coisa só. Você só é uma parte. Você não tem que explicar. Vamos dar um exemplo simples. Você não tem que explicar pra sua mão. Ninguém falou pra sua mão qual é a parte. O que ela tem que fazer no seu corpo? Ela sabe. Você é uma parte de um corpo. Você não é você sozinho. E você tem uma parte. A sua função nesse corpo. Se você conseguir se ouvir. Você vai descobrir essa função. Independente do meu filho ou mulher. E... Será que vai complicar um pouquinho mais a história? Desculpa. Dentro da gente. Tem... Existando de gente que a gente vê fora. Entendem que todas essas representações estão em nós. Agora eu falei. Tem vozes falando na sua cabeça enquanto eu estou falando. Porque tem aspectos seus. São favoráveis. É isso. Tem aspectos seus. São compromissos. Todos nós temos. Tem uma autora de... Ela escreveu... Só lendo do possível. É que eu vou lembrar o mesmo nome do livro. O livro dela é fenomenal porque ela ajuda a gente a perceber esse monte de aspectos que tem dentro da gente. E canalizar isso de um jeito positivo. Então... Se você tem um marinheiro aí dentro. Quando você precisar de alguma coisa ligada ao ar. Não vai colaborar com você. Se você tem um cozinheiro aí dentro. Você vai ativar ele na hora que você vai para a cozinha. E não o seu aspecto que gosta de mexer com a informática. Porque levou uma hora que você está no computador. E assim tem aspectos nossos para fazer de tudo. E isso que ele falou que essa separação não existe, não existe. Ela é parte do jogo aqui. Enquanto a gente está na Terra, a gente acha que a gente está separado. Mas não está. Nós estamos pensando em uma mente que é do domínio público. Tem um monte de pensamento que passa pela sua cabeça que não é seu. Vocês já não se assustaram de vez em quando com os pensamentos que passam aí? Da onde veio isso? Não é seu. Agora, não existe nenhum problema de você interagir com as pessoas. Para se autoconhecer, a gente não precisa ir lá se isolar no Himalaia e se desligar de todo mundo. Aliás, a gente se autoconhece muito melhor em interagir com as pessoas. Porque elas que vão provocar em nós o que eu gosto e o que eu não gosto nessa relação. O que está bom para mim e o que não está bom para mim nessa história. O que eu quero perpetuar e o que eu quero botar no ponto final. Se não interagir, a gente fica só naquela fatia que eu mostrei no começo e eu sei que eu sei. Então, você já vai falar. Hoje em dia, a gente tem dois aparelhinhos na casa da gente que já não são mais de um metro. Um que ficou nesse tamanho e outro que ficaram desse tamanho. A gente tem aparelhos que nos conectam com a internet. Então, a gente tem uma vitrine de muita coisa. Não só o que está acontecendo agora no mundo, mas o que aconteceu em várias épocas anteriores. E tem um outro aparelho na televisão que, quando está em um bom canal, também mostra coisas de várias épocas, de várias culturas e de gente que está... Quando eu assistia lá um canal, porque agora não tem mais TV a cabo, não sei, desculpa. Mas, quando eu tinha, tinha um canal lá de viagens. Então, tinha uns caras que iam para os lugares e falaram, xixi, não está num lugar com muita gente que não existia nesse mundo. Tinha uns programas de comida exótica. Umas coisas lá que eu não comei a comer jamais, mas o povo ama aquilo como uma iguaria. E tem outras que parecem deliciosas. Então, tem para todos os gostos. Só que a gente só vai saber o nosso gosto se a gente experimentar. Agora, existem umas coisas que parecem que a gente já sabe antes de experimentar. Já perceberam? Tem coisa que você nunca precisou provar, mas você sabe que aquilo ali não é para você? Você sabe. Então, vem perder seu tempo. Ah, mas e se você nunca comeu alface nessa vida e morrer e depois descobrir que você gostava de alface? Vem de novo. Isso é uma hipócrita que faz isso. Tranquilo? Sua pergunta foi ótima. Alguém? Obrigada. Não, não, não. Não, não, não. Por favor. Eu gosto de delucubrar. O público. E as palavras pouco usadas hoje em dia. Muito bom. Você falou no início que as aves têm alguma coisa no seu sentido. aí que ela já sabe a direção do vento, para onde ir para apropriar a piracema dos peixes, por exemplo. Exatamente. E depois, mais adiante, você falou no piloto automático. Depois de uma série de experiências, a gente chega no piloto automático. Será que, sob um certo aspecto, as aves não estão na frente de nós e nós, descensuradamente, achamos que nós somos os bons? Que as aves já nascem desse piloto automático? É uma recuperação. É uma recuperação. Eu, bem na verdade, desde criança, sendo muito honesta com todos vocês, eu detesto essa mania do ser humano se achar melhor que todas as outras espécies. Principalmente quando a gente observa as espécies para valer. Quem já parou para observar um formigueiro? Quem já parou para observar qualquer espécie na natureza? Que eu acho que é presunção demais do ser humano se achar o agro-rogador. Então, quem tem espécie aí deve estar ruim na nossa frente, eu concordo contigo. Se isso é piloto automático ou não, aí já não sei dizer. Eu sei que é uma coisa que mostra esse poder da inteligência coletiva. Tanto é, tem um documentário recente que eles publicaram na internet que mostra não só o voo dos pássaros, mas a dança que eles fazem enquanto estão voando, um monte deles e nenhum problema com o agro. Uma coisa incrível. E a mesma coisa com os cartubes de peixe. A gente vê também na hora que eles estão no interior, no interior. Como é que o cara que está lá atrás, saiu da frente, virou e vira junto? Então, sabe por quê? Porque as pessoas costumam achar que está tudo vindo trazer para dentro. Na verdade, não é assim que funciona. Você tem um ser chamado carne e osso. Este ser já tem vida própria. Você não precisa comandar ele. Já tem as estruturas necessárias com as energias da Terra. O que você precisa entender é que são os separados. Você é separado do seu ser, porém você é ligado a ele. O seu verdadeiro eu não é esse que se voa com ele. É essa energia que te levanta de onde você está e entra no campo, no grid. Já ouviu falar que pan tem metade cabra e metade homem, não é? A metade animal seria exatamente o teu corpo carnal. E a parte de cima onde é a consciência é o teu espírito, que é o teu ser que fica lá em cima. Um pouco mais acima da tua dimensão. Eu digo que eu já vi. Ele está só em cima não. Está vendo? Está junto? É, ele está com uma dimensão diferente. Eu estou sentada e ele está em uma outra dimensão. Depois que ele falou dos pássaros, até eu tinha visto uma entrevista tal, que eles falam que os pássaros conseguem saber através do famoso fogo magnético terrestre. que eles acabam se orientando quando é a hora de ir para o norte, para o sul e tal. E que os peixes tem também pelo famoso maremoto interno, que eles conseguem também saber pelas vibrações da água. Só que aí tem aquela palavra que chama de instinto. Uma coisa é saber o que está acontecendo naquela direção, mas outra coisa é como você tem a coragem de ir para lá. Porque quando um pássaro nasce, por exemplo, a única coisa que fala a mãe dele, só depois do ninho ele está por si próprio. Muitos animais acabam vendo isso. Mas a famosa história é o instinto dele. Ele tem uma coragem que nenhum humano tem. Porque ele sabe que ele está dizendo alguma coisa. Ele pode sentir vibração e pode ser o que for. Só que como ele sabe que ele tem que ir para lá, tem que fugir daqui. Ele tem que fugir, ele tem que fugir. A gente também tem o instinto. Só que a gente não atendeu mais a lidar com as duas coisas. A gente quer ser guiado só por estímulos externos. Tem uma coisa que eu não ia fazer, mas eu vou propor para vocês, para vocês poderem sentir isso e aí ficar dentro do nosso combinado. Chegando a mesa quando for que chegar. Vamos levantar, por favor. Vai ser bacana para poder sentir isso. Um pouco por onde. Vocês vão caminhar pela sala, na direção que vocês quiserem. Não se preocupar nem o espaço da sala. E quando alguma pessoa resolver parar, ela para e todo mundo para. E quando alguém resolver voltar a andar, começa a andar e todo mundo anda. Vão brincar? Caminha, caminha. Solta. Quanto mais soltar, melhor fica. Vai caminhando. Um parou, todo mundo parte. Um parou, todo mundo parte. Um parou, todo mundo parte. até que alguém comece a andar. Um parou, o bumbum, ele continua. tidak se alguém remodel, tudo bem... agora complicadinho também, mas acelerado. Vamos brincar com as possibilidades. Caminhando mais rápido agora, vamos lá, Celeste! Celeste, Celeste! Precisa andar em cima, pode andar em cima que você quiser. Conforme a gente começa a fazer isso muitas vezes, a gente vai refinando a nossa sensibilidade e vai ficando mais fácil perceber o campo. Dá pra ver que a parada está mais rápido? E o continuar também? A gente está pegando o jeito. O que a gente aprende com essa história? Não concluiu nada. Não concluiu nada. Alguém concluiu alguma coisa? Valeu a pena essa caminhada? Se alguém não para, ninguém para. É assim que funciona o movimento coletivo. Assim que funciona isso que a gente está chamando de ondas nas mídias sociais. Que agora está mais evidente lá. Ondas sempre tiveram. Alguém começa. Aí alguém vê aquilo, acha legal e faz também. Aí o outro acha legal e faz também. Aí quando vem... Só que tem umas que pegam e tem outras que não pegam. Por que você deve estar fora de moda, né? Pois é. Por isso que desisti. Eu já estou fora de moda de carteirinha. Não vou perder meu tempo seguindo isso, que é muita confusão. Principalmente matéria de roupa de mulher. Vocês já perceberam isso? Na moda é um horror. A cada estação você teria que jogar fora tudo que tem que jogar na roupa. Porque se hoje está na moda o azul, amanhã está na moda o vermelho. Aí depois eles põem na moda um verde bem fraquinho. Aí parece que nada combina. Aí eu descobri o seguinte. Eles já gostam da superfície. Como é líquido esses movimentos? Tem lá o azul que eu gosto, a roupa que eu gosto, o quê? De vez em quando eu estou na moda. Porque aquela roupa que há 5 anos não era da moda, agora ela é. Então está resolvido. Se eu ia falar, é mais fácil ter um guarda-roupa bem, não ia jogar nada fora. Então é um momento que ela retoma. E é assim que as coisas surgem. Fica a camisa cheia do preço. Vocês querem comer? É tudo melhor. Vou chegar lá. Vocês querem? Faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. Então a gente termina e depois falamos. A gente está na moda. O que preenche a mente? A gente tende a preencher a vida. Sua mente funciona exatamente como a mente do produtor. O que você alimentar ali dentro, o que você nutrir, vai tomar forma. Aí tem gente que fala assim, Mônica, eu já falei tantas vezes que eu queria ganhar na moda, nunca ganhei. Já sei, esse pensamento passou na cabeça de alguém aqui. Então vamos fazer. Não é só se compra o bilhete, né? Não é só se compra o bilhete. Uma coisa é a gente falar que queria. O queria já está lá no passado. Então se você queria, você não quer mais. Se você quiser, tem que falar. Eu quero. A outra coisa é pensar superficialmente. Que é diferente de pensar de corpo inteiro. Vocês sabem o que é pensar de corpo inteiro? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já pensou de corpo inteiro. Eu vou dar um exemplo para os bruxos, mas vocês nunca mais vão esquecer isso. Vocês já tiveram muita vontade de ir no erro? Naquela hora você está pensando de corpo inteiro. Porque todo o teu sistema estava dizendo para você. É agora. Você tem que achar ruim. Tem que ir. Porque senão eu não seguro mais. E isso é pensar de corpo inteiro. Tudo em você estava concentrado naquela situação. Passou a data ali, espossegada. E dá para pensar muito. Então, só ficar com aquele pensamento assim. E tem gente que já se deu o trabalho de contar pensamento. Eu tenho alguns livros que falam que as pessoas pensam em média 90 mil coisas por dia. Outros falam em 120 mil. Eu falei, vamos ficar com a média. 100 mil. 100 mil pensamentos estão passando aí pela sua cabeça. Todos os dias. Só que mais de 99% deles é muito parecido com o que você pensou ontem, antes de ontem e antes de ontem. Nosso repertório, ele é muito repetitivo. Por isso que muito da nossa vida se repete, se projeta de novo. E você pegar isso aqui e projetar-se todo dia a mesma coisa. Então é uma coisinha a mais só. Você fala ali disso então. A pessoa que já viu, por exemplo. Essa sensação de viver novamente. Uma coisa que já viveu. Muita gente pode estar sentindo uma coisa que o outro viveu. E a mente acha que foi você que já viveu aquela sensação. Eu já passei por ela várias vezes. E acho que o seu nome é extraordinário. Mas da onde vem, como é que funciona, não sei o que não é. Nem os pesquisadores sabem. Mas é uma coisa que faz a gente pensar. Porque o mundo não é tanto ideal quanto a gente pensa que é. A gente aprendeu a pensar em termos de tempo como uma linha reta. Passada, presente e futuro. É por isso que você fala que vai na rapidez. Só que dizem que primeiro tempo não existe. Mas se quiser que exista, ele é circular. Se ele é circular, quando você está dando a segunda volta, você já passou por algumas coisas. Você já passou por outras. Tá. Ela falou aqui que fala da matriz. O que seria isso? Então, um sentimento de déjà vu é um sentimento coletivo. Realmente, como você disse, ele já passou por outras pessoas. Porém, a matriz não deixa você sentir isso. Porque você está interagindo com ela o tempo todo. E quando acontece isso, você superou a matriz em algum momento. Você conseguiu saltar quanticamente acima daquilo que você estava dentro da matriz. E aí você já passou o pensamento. A matriz tem a ver com uma atriz. Tem um filme bem lá que fala sobre isso. Mas ele pensa muito a matriz. A matriz tem a matriz. A matriz tem a matriz. Mas eu já estava uma provocada para quem não sabe nada, para começar até um ponto de partida. O filme ajuda a gente a ter essa noção de estar todo mundo ligado numa ilusão coletiva. Por isso que eu brinco com a ideia de um jogo coletivo. E, de vez em quando, você sai fora do jogo. Se você sair fora do jogo e olhar para fora, você começa a enxergar umas coisas que fiquem que estão lá no meio do cheiro. Essa é a brincadeira. Por que algumas coisas se realizam na nossa vida e outras não? Porque, como a gente não para de pensar e está o tempo todo emitindo o pensamento, você está projetando muita coisa ao mesmo tempo. Se em algumas delas você coloca mais atenção, aquelas ali começam a fazer parte do seu campo de realidade. Senão você é só um lugar para onde passa a informação, passa a informação, passa a informação, você não consegue entender nada. A meditação que ele falou é super importante por causa disso. Porque ela consegue deixar a nossa mente mais... E eu quero propor para vocês um exercício, independente de vocês meditarem, meditarem, em um lugar. Um exercício super fácil de a gente fazer, que usa a nossa imaginação e que ajuda a gente a não ficar assim, porque para chegar aqui, será um pouco tempo, é um exercício só que a gente vai chegar assim, mas ajuda a gente a... somente mais livre, não tão cheia de informação. É um exercício que vocês vão poder fazer em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. e quando vocês começarem a fazer bastante, vocês vão começar a sentir essa diferença interna da presença. Tudo bem? Então, vamos fazer? Nosso tempo acabou, mas foi um exercício errado. Tá bom? Então, eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente. Quem está com o bolso no colo, põe o bolso lá para trás. Os dois pés no chão. Porque é importante a gente pôr os dois pés no chão. Porque a gente precisa lembrar que o chão embaixo da gente. E suporte. Isso te dá mais estabilidade no corpo. As costas, deixe do jeito que você quiser. Porque a gente fala, ah, tem que ficar com as costas gramas. E às vezes dói tudo. Aí a pessoa não consegue fazer exercício. Então, senta de um jeito que você se sinta confortável. Tenta não cruzar as pernas e nem cruzar os braços. Porque aí seu sangue pode circular numa mão. Então, a gente vai respirar profundamente. Respiração. Você tem um pulmão que é deste tamanho. Sabe quanto que a gente usa da nossa capacidade pulmonar? É isso aqui. Um terço. É chamado de respiração superficial. E a maioria de nós nem sabe que a respiração pode chegar até o diafragma que fica aqui no mundo. Então, coloque a sua mão aí perto do mundo. E, gentilmente, esvazie o seu pulmão. E deixe esvaziar até essa parte entrar. Um, outra vez. E também, gentilmente, agora leve ar para dentro de você. Inspira. Leva o ar bem devagar. Deixa essa energia nova chegar dentro de você. E solta devagar também. Solta junto com o cansaço. Solta o cansaço para fora de você. Solta. 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 Solta o ar agora bem devagar. Solta. 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 Você pode ficar nisso o tempo que você quiser Mas quando eu preciso fechar o exercício Eu vou colocar mais um ingrediente nessa história Eu quero que você sinta Que suas células ficaram tão felizes com isso Posso começar a dar risada Então tem uma boca que se forma Na sua testa Imagina uma boca bem grande na testa Dando risada Uma obra da luta Uma boca, uma boca, tudo risada Uma em cada orelha Imagina se as duas orelhas rindo muito Só no peito, bem grandona Dando risada Nas costas Você pode pôr uma grandona Ou pode pôr uma em cada verbo Imagina cada verbo com uma boca Tão risada, muita risada Rindo de celebrar Sente essa alegria, esse riso Essa coisa boa percorrendo Todo no seu corpo Em cada cotovelo Uma boca risada Deixa ela dar risada Rindo pelos cotovelo No estômago Principalmente no estômago Lá de tanta tensão Que se tensiona Uma boca aí Bem risada Deixa ela ir Uma em cada coxa Uma em cada joelho Uma em cada batata da perna Deixa a sua perna inteira Solta ela Dá uma manchinha Uma na sola do pé Lá você tem cosquinha Ela está rindo Uma em cada dedo Cada dedo do pé E cada um dos dedos do mundo Deixa ela Muito mais E nem para mim E a gente abre as mãos Percebendo como Está mais tranquilo E tem gente que não mais Consegue ficar nisso Porque está tão De noite Claro que se desliga Assim fica Descontratando Mas a gente precisa Desse estado Tanto quanto Precisa Desse estado De ação A gente precisa Desse estado De serenado Mesmo Tanto quanto A gente precisa Dessa nossa mente Razão Racional Lógica Ela é importante Ela tem Uma coisa fantástica Fazer com a gente Nesse mundo Mas a gente precisa Do nosso outro lado Criativo também Dos nossos dois lados Do cérebro Precisam trabalhar juntos E a gente tem Ainda prestigiar Um Esquecido Então a maioria De nós vive Como se a gente Tivesse duas pernas Dois braços Dois olhos Dois ouvidos Mas usados Um lado Só do corpo Experimenta Uma semana Uma tarde O braço Seu Na perna Escura E tentar Usar Só um lado Do seu Perno Para ter Um Vivo E é isso Que a gente Está fazendo A maior parte Do tempo Com o nosso Cérebro A gente tem Potencial É imenso Para despertar Só que está adormecido Porque a gente Estou em um Cérebro Até para fazer Essas coisas De imaginação Tem gente Que já fala Que esse É criança É criança E é essa criança Que às vezes A gente precisa Resgatar Dentro da gente Para viver Queridos Foi um prazer Imenso estar Com vocês Espero poder Ter provocado Algumas coisas Tem mais um monte De coisa Dá para fazer Mais umas dez Palestras aqui Então Espero que Pelo menos Um pouquinho De provocação No sentido De olhar para você De uma forma Mais generosa Mais respeitosa Mais carinhosa E de não se deixar Levar tanto Por essas cobranças E pressões No mundo E assim Enquanto Está vendo Se a próxima E que você cuide Para que isso Te traga Músculos Gratidão A todos vocês Se vocês Terem alguma Pergunta Enquanto Tiver Lá no manchinho Aproveita Já vai Direto Para ela Nós temos O nosso Vitualzinho Quero dar O nosso Agradecimento A Mônica Com Peixe Uma coisa Semicircular Aqui Então Uma 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 Eu vou projetar Daqui a pouco O meu e-mail E uma Página Que eu criei No Facebook chamada Descole Decole que me deseja que muita gente poste coisas lá para a gente olhar para a vida de outras formas se você achar interessante, se você quiser colocar lá é aberto